Questão 411 Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado em que época de sua morte? Frequentemente acontece pressenti-la. Algumas vezes também sucede ter a nítida consciência dessa época. O que dá lugar aqui em estado de vigília tem a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Acontece. Tem gente que tem essa faculdade. Por exemplo, o general da segunda guerra, o general Patton. Ele tinha uma lembrança muito nítida das suas encarnações. Então durante a guerra ele passava em tal lugar. Aqui teve uma batalha assim, 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 com o general tal, na época tal. Aí ele, vamos por aqui, porque ali teve uma batalha em tal época. Dizem que um dia antes da sua morte ele avisou a esposa. Assim como também Abraham Lincoln avisou a sua esposa que ele morreria. Algumas pessoas têm isso, têm uma facilidade. E ele consegue ter essa informação e até transmitir. Isso faz parte também. E pode acontecer o contrário da pessoa ter um medo muito grande de morrer. E todas as imagens que ela possa ter na mente pode dar a impressão de que ela vai morrer. E isso causa uma perturbação quando ela volta para o estado de vigília. Isso também pode acontecer. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Obrigado.